Não grito de venha, venha A indialda conhece a volta E a ceboa da matreira Vem calzada pela escolta O par do rei e o crinuto Com a égua nova de freio Se assombrando das esforas Sentindo o peso do rei Na lua peca de potro Pelos rincões do estado Tem coró criouro vestiço E pico de quixotado Copa, carte, a de peleia Prosa, coelha, o floreio E o bailecito ajeitado Tocado a luz de candeiro Assim são as gauchadas Do meu pago, campo e flor Cara alegre, alma bruta Numa gente de valor Assim são as gauchadas Do meu pago, campo e flor Cara alegre, alma bruta Numa gente de valor Na mangueira de uma estância Boteando a cadecria Refugando pra invernar As veias paiada e vazia Doçando e aparando a cola Escornando alguma guampa E apartando um plantel Só de polhã e de pampa Na saída de algum brete Dando o piano de bolcada É lindo da marcação O tom da perdeirada A riona da botona Agarra, unha e coleia E o marqueiro senta a marca Capacinala e tenteia Assim são as gauchadas Do meu pago, campo e flor Cara alegre, alma bruta Numa gente de valor Assim são as gauchadas Do meu pago, campo e flor Cara alegre, alma bruta Numa gente de valor Numa gente de valor Numa gente de valor